Olá! Tudo bem, gente? Como é que tá vocês? Eu tô ótima, graças a Deus. Ó, Deus é pago. Nossa! Vamos lá pra mais uma receitinha hoje? O que nós vamos fazer hoje? Um sabão líquido pra lavar roupa. Blum, 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 blum. E pra economizar, gente, porque ó, sabão líquido é caro, né? Nunca vi. Eu nunca comprei mesmo. Mas nós vamos fazer um sabão líquido hoje. Aprendi na internet, achei ótimo, sabe? Fiz e amei. Então por isso que eu vou compartilhar com vocês, tá? Ah, e não esquece, gente, se inscreve no meu canal, dá uma força aí pra mim, por favor, tá bom? Deixa o seu like, se você gostar, é claro, o seu comentário, tá? Eu vou amar. Vamos precisar de um sabonete. Olha que delícia, né? Muita gente usa o Lux. Eu vou usar esse franzo aqui, porque eu tenho aqui, não tenho o Lux, então vai esse aqui mesmo. Vou precisar de um sabão azul. Um sabão azul pra fazer nosso sabão líquido. Olha ali. Sabão azul. E vamos precisar de um sabão branqueador, tá? Aí no mercado aí tem várias marcas. Esse aqui é o vejo. Vamos precisar de 100 gramas de bicarbonato de sódio. Olha aqui que maravilha o nosso bicarbonato. Vamos precisar de 100 gramas de sabão em pó. Do mais baratinho que vocês acharem no mercado. Olha que maravilha. Vai lá no mercado e pega o mais baratinho. Fala, isso aqui é pra eu fazer sabão líquido, hein? Tá? E vamos precisar de 100 ml de álcool ou vinagre de álcool, ok? Dizem que o vinagre corta a espuma. Mas o que realmente, o que realmente lava a roupa é o sabão, gente. Não é a espuma. A espuma, na realidade, é pra juntar aquela sujeira que fica dentro da máquina. Você tem que ficar lavando aquele caninho toda vez lá. Oh, mas eu detesto. Lá naquele caninho, entendeu? Mas é isso aí. E vamos começar, ó, ralando. Vamos ralar o nosso sabão branqueador aqui primeiro. Tá? Ele é molinho, é facinho de ralar. Olha só que maravilha. Ralar tudo aqui pra não desperdiçar. O nosso nome aqui é economia, gente. É economia. Então, vamos deixar nenhum pedacinho, né? Aí. Agora vamos ralar o nosso sabonete. Nosso sabonete. Vamos ralar o nosso sabonete cheiroso, ó. Hum, esse sabonete é cheiroso. Ralei meu sabonete, meu sabão branqueador e meu sabão azul. Tá? Tá tudo aqui raladinho. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou usar dois litros de água fervendo. Vamos colocar isso aqui dentro, ó. Tudo aqui dentro. Pra dissolver isso aqui. Isso aqui vai ser a base do nosso sabão líquido, viu? Isso aqui vai ficar um cheiro. Vocês nem entendem, viu? Tanto que vai ficar cheiroso. Ah, eu quero mandar um beijo pra minha irmã, viu? Lá em Maringá, no Paraná. Pra minha irmã, minha sobrinha. Meus paraíte é tudinho lá de Maringá. Olha que coisa maravilhosa. Tô com saudade deles, viu? Beijo, gente. O bar é mexer aqui pra dissolver tudinho. Aqui não pode ficar nem um pedacinho. Vamos levar aqui no fogo, ó. Porque é mais rápido, sabe? Do que ficar dissolvendo ali. Não gosto de coisa dificultosa? Meu Deus do céu. Não tem paciência, não. Bom, gente, ó. Acabou de derreter aqui o nosso sabão. Agora, nós vamos pegar isso aqui. Vamos colocar numa bacia maior. Vamos despejar aqui, ó. Opa, aqui tem dois litros de água, né? Agora, o que nós vamos fazer? Pegar mais dois litros de água fria. Dois litros de água fria. E vamos mexer. Nós vamos acrescentar os nossos ingredientes. Cem gramas de sabão em pó. Vamos lá? Aí, você coloca o sabão, ó. O sabão em pó, ele já vai, ó. Já vai ficando durinho, já. Agora, vamos colocar o nosso... O nosso álcool aqui. E vamos mexer. Agora, falta o nosso fabuloso bicarbonato. Gente, tudo faz com bicarbonato. Já repararam? Tá consistente já, ó. Tá cremoso isso aqui. Tem que mexer bem, viu? Porque senão, separa líquido com esse creme aqui. E todo mundo vai falar, Ai, meu sabão não deu certo. Ele talhou com esse tal. O segredo é mexer. E vamos mexer aqui, gente. Depois de dez minutos aqui batendo, ó. Sem parar aqui na batedeira. Haja energia! Pronto. Agora vamos parar aqui. Olha aqui como tá bonito. Olha. Olha. Que belezura. Quatro litros de água aqui nessa mistura aqui, ó. Agora aqui nós vamos acrescentar mais seis litros de água. Que vai dar um total de dez litros. Primeiro aqui eu vou colocar quatro litros de água fria. Depois eu vou colocar mais dois. E agora vamos colocar mais dois litros. Totalizou dez litros de água aqui, viu gente? Agora aqui eu vou dar mais uma mexida. E nós vamos deixar pra descansar cinco a seis horas, tá? Depois eu volto pra eu mostrar pra vocês como é que tá ficando, tá bom? Gente, passaram-se cinco horas. Olha como é que ficou nosso sabãozinho. Olha aqui, olha aqui. Vamos ter que desmanchar tudo isso aqui. Tudo, hein? Vamos ter que colocar mais um pouco de água aqui. Aqui já tem dez litros, hein? Mas eu acho que vai dar pra gente colocar mais uns dois litros de água aqui. Vai virar doze litros de sabão líquido aqui. Ó, tá cheia a minha bacia com dez litros, né? De sabão. Mas eu vou ter que acrescentar mais um pouco de água. Então eu vou ter que mudar de bacia. Gente, sabão tá muito lindo. Muito, ó, grosso. Consistente, sabe? Eu vou ter que colocar mais uns dois litros de água aqui. Porque ele tá muito grosso, entendeu? Então eu vou colocar mais uns dois litros. Então vai ficar doze litros de sabão. Quem quiser colocar mais um pouco de água, porque ele tá muito grosso. Eu gosto assim. Agora quem quiser deixar ele mais ralinho, coloca mais água, tá? Pra ele não talhar, vocês têm que mexer muito. Agora eu vou engarrafar ele, viu? E mais uma coisa. Quem gosta que ele faça espuma, tem que colocar lauril. Pelo menos uns 100ml de lauril aqui. Porque o que lava a roupa não é a espuma. O que lava a roupa é o sabão. Vamos fazer um teste agora, gente? Vamos botar um pouquinho aqui do nosso sabão. E agora eu vou dar uma lavadinha nessa blusa aqui. Vocês vão ver como é que é espuma. E esse é mais um vídeo que eu tô deixando aqui pra vocês. Uma dica de economia doméstica. Que é fantástica, viu? E você que não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o meu joinha aí que eu vou ficar feliz da vida. E muito motivada a fazer mais vídeos como esse, ok? E é isso aí, gente. Beijo, fica com Deus. Lava a roupa todo dia. Que agonia. Agora aqui no nosso caso aqui é ralar, né? Ralar todo dia. Mas que coisa chata. Não, ainda tô no sabonete. Olha aqui. Esse aqui não é boninho não, meu filho. Esse aqui é um suador, viu? E aí, gente.